Viola Chichu tem 17 anos e já tem um bebê. No ano passado, estava a estudar no leste do Uganda, mas teve de regressar a casa quando foi imposto o encerramento das escolas para impedir a propagação da Covid-19. Nesta altura, Viola regressou a casa e engravidou. Eu estava com medo. A minha mãe estava muito chateada comigo. Fugi de casa, mas depois voltei. Enquanto a escola estava fechada, Viola ajudou a sua mãe, que tinha um restaurante. Foi lá que conheceu o homem que a engravidou. A sua mãe, Edith Naigaga, continua a dizer que na escola a sua filha estaria a salvo. Se as escolas não tivessem fechado, ela não teria engravidado. Isto é um facto. O mesmo diz esta líder local. Durante este tempo em casa, as crianças aprenderam coisas que desconhecíamos na sua idade. Lembre-se, esta é uma era digital em que as crianças veem pornografia nos telefones e experimentam coisas. Até mesmo as igrejas que teriam ajudado permanecem fechadas. Portanto, muitas crianças estão por conta própria. Segundo dados do governo anterior à pandemia, uma em cada quatro raparigas adolescentes engravida no Uganda. Um número que terá aumentado para quase uma em cada três em algumas aldeias. Edson Mohesi, do Fundo de População das Nações Unidas, associa também esta realidade ao aumento da pobreza. Se uma rapariga não tem dinheiro para comprar pensos, por exemplo, e há alguém que lhe pode oferecer esse dinheiro para os comprar, então ela torna-se vulnerável. Aqueles que são pobres tendem a casar com as raparigas. É como um negócio. No momento em que eles casam com as raparigas, elas recebem o seu dote, que pode ser em animais o dinheiro. No Uganda, o sexo com uma menor de 18 anos é punível com a pena máxima de morte, mas a polícia diz que a acusação é um desafio. As vítimas são frequentemente prejudicadas por tradições culturais que na sua maioria protegem o homem, como explica Rose Nalubega, da polícia ugandesa. Temos algumas crenças culturais que são muito prejudiciais. Por exemplo, os casamentos infantis são permitidos em algumas culturas. As pessoas acham que alguns desses casos não são da responsabilidade da polícia, nem sequer os denunciam à polícia. As pessoas vão, sentam-se com eles e trocam presentes. O governo está agora a vacinar os professores para acelerar a reabertura das escolas. Viola espera retomar os estudos. Mas com um bebê para cuidar, a educação pode nunca mais ser a mesma para esta jovem mãe.